E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho do canal FH3 e no vídeo de hoje apresento o caminhão mega transporte da Hot Wheels para até 50 carrinhos. Acompanhe! 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 Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!